Existe uma luta constante e intensa entre luz e trevas à nossa volta, da qual a gente nem consegue ver, e ela tem data e hora para acabar. Você precisa escolher um lado, você precisa tomar uma decisão, porque o seu destino será ou a morte ou a vida. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar mais um pouco sobre essa questão que envolve as nossas batalhas espirituais e o nosso destino final por toda a eternidade. Não é tempo mais de ficar em cima do muro, e a partir de agora eu vou falar sobre esse assunto com base na Bíblia. Bom, é fato que estamos passando por tempos bem difíceis, e isso não é por acaso. O dia da colheita final, da separação entre o joio e o trigo, entre luz e trevas, entre bem e mal, entre Deus e o diabo, vai chegar. E nunca estivemos tão pertos do dia final. É só a gente reparar em todos os sinais ao redor do mundo. Tudo está se encaminhando para a volta de Jesus. E você tem que escolher um lado, porque ambos os lados querem a sua alma, que é o seu bem mais precioso. A nossa alma é eterna. Não dá para a gente ficar brincando. Tanto que em Apocalipse 3,16, é dito que os mornos, Deus vomitará de sua boca. Ficar em cima do muro, ter um pecadinho ou outro de estimação, e não estar disposto a abrir mão disso, é estar do lado do diabo. Tanto que em 1 João 3,8, é dito que aquele que peca e não se arrepende pertence ao diabo. O destino final é céu ou inferno. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. O caminho da vida eterna exige renúncia, exige arrependimento, exige fé em Jesus Cristo, e exige principalmente temor ao Pai e seguir os mandamentos de Cristo. Você precisa ir na contramão do mundo, negar os desejos da carne e resistir às suas tentações. É fato que nós vivemos lutando contra a nossa própria carne, e não é fácil conseguir vencer. Porém, quem semear na carne, sei e fará a corrupção. Já quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Cristo veio justamente para nos libertar desse mundo e da condenação eterna. Então, nós não temos que ficar focando nos desejos desse mundo, na vida desse mundo, e sim, na realidade que há de vir, que é o reino celestial, a nossa verdadeira casa. Até quando você vai trocar o seu tempo com Deus em oração, pelo celular, pelas redes sociais? Até quando você vai ficar bisbilhotando a vida de quem nem te conhece e não está nem aí com você, em vez de ler a Bíblia, a Palavra de Deus? Até quando você vai viver nesse pecado que não te produz nada, além de um prazer momentâneo e passageiro? Até quando você vai ficar mais preocupado em agradar as pessoas à sua volta, com medinho de rejeição, do que agradar a Deus? Muito pior do que ser rejeitado aqui é ser rejeitado no julgamento final. Em João 15, 20, Jesus mesmo diz Mesmo que você passe por muitas tribulações, por muitos problemas, mesmo que sua vida esteja um verdadeiro caos, se você seguir a Cristo verdadeiramente e perseverar até o fim, você será salvo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romano 6, 23 Bom, mas era isso que eu queria falar. Não é tempo mais de você ser morno, de ficar em cima do muro. As trevas estão reinando no mundo, até porque o tempo deles está acabando, o tempo do diabo e dos seus demônios está chegando ao fim, E eles sabem muito bem do destino final deles. Por isso eles querem levar o maior número de almas possíveis. Mas se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e seguir a Ele verdadeiramente, os demônios e o diabo não têm chance alguma na sua vida, não têm poder algum sobre você. Então é isso, creia na promessa, se agarre na promessa, Tenha Jesus como seu Salvador e entenda que passaremos por muitos problemas a partir de agora. Enfrentaremos muitas tribulações, tempos bem difíceis, mas isso é um sinal que o reino está próximo. Tenha bom ânimo. A vitória já é nossa, basta tomarmos posse dela e nos apegarmos a Deus como nunca antes, em oração, em jejum e em leitura da palavra. E se você gostou do vídeo, por favor, curta, comenta, compartilhe com alguém que você acha que faça sentido, que precisa ouvir essa mensagem, que precisa tomar uma decisão. Mas eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe.